Música Tem uma coisa muito engraçada que eu gosto de fazer Só que assim, é muito particular, né? Eu gosto de afinar a batera ouvindo música Caralho, sério? Eu gosto de afinar a batera ouvindo música Então eu coloco no lado do fone e vou afinar Cara, eu consigo chegar em um time muito, muito mais agradável do que se eu tiver com você Mas a música é só uma distração, você não vai por referência Não, é meio que uma distração, mas me ajuda Concentração, te ajuda a concentrar? Me ajuda com, às vezes com os harmônicos Ah, entendi, é a mesma coisa quando você vai Vamos supor que você errou, se eu tô certo Mesma coisa quando você vai numa loja comprar perfume Aí você experimenta um perfume, um perfume Pega um potinho de café e cheira Entendeu? Pra você não ficar Tipo assim, você vai tirando os harmônicos Pra você não acostumar com aquele som Você não viciar Não viciar seu ouvido Mas assim, eu sei que os harmônicos são todos Eu tenho que tirar e eu vou colocar os parafusos iguais E por mais que eu tô tocando uma música num tom diferente do que eu tô fazendo Ou do que eu esteja realizando ali Eu vou conseguir fazer E aí eu vou conseguir chegar num time muito legal Mas assim, é um negócio particular meu Ah, com certeza Que eu criei Então às vezes eu tô, sei lá no passagem de som eu tô com o fone E eu tô fazendo os ajustes que eu faço Eu tô fazendo os ajustes com a música tocando E aí eu já acostumei a fazer isso Aí tipo, ah, que nem eu tava conversando com o Dom E aí eu vou lá dar um nome pra ele na afinação Aí ele fala assim Cara, como que você consegue aqui? A gente tem um barulho, o carro passando E o time grita aqui E a gente conversando Como que você consegue afinar mano? Assim, não tem que estar em silêncio aqui Pra dar um silêncio Não, mano Vamos conversar normal Tô tomando um tereré aí E assim, é natural Existem muitas regras, né? De afinação Estilos de afinação Tem aquela, é Ah, vamos afinar por nota Vamos afinar por torne Mas tem aquele lance muito pessoal do ouvido E do gosto pessoal de cada um Tipo, você vai gostar Você gosta de um timbre Eu gosto de outra É igual tocar um tarrão, aquela caixinha Eu já, tipo assim, eu já observei que o melhor som É, pra extrair daquela caixinha Que fica ali em cima É com uma baqueta de bambu Com uma baqueta normal Eu não acho o timbre legal Mas com uma baqueta de bambu Eu já acho sensacional o timbre daqui Entendeu? Então, tipo assim Foi coisas que eu vi gravando Que eu não sabia Cara, olha isso Não tá pra baixo Não tá pra baixo Não são porca Que eu não têm Dá pra coincidir É pra ajutar